Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrão dos Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 9. Essa semana estamos comemorando a Páscoa. Por isso, eu fiz uma música para vocês sobre a Páscoa. Isso mesmo, uma música sobre a Páscoa. E o nome da música é Páscoa sem Chocolate. Eu vou começar aqui e vocês vão entender o nome da música, tudo bem? Eu vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. Música Também tem muito amor, muita bondade Uma data repleta de paixão Não tem problema A Páscoa tem um gosto de verdade Sabor de brincadeira e de amizade Pra quem tem muito amor no coração Um ovinho pequenino Um ovinho pequenino Não chegou ao seu destino E ficou perdido por aí E agora o que vai ser Pra Páscoa acontecer Não tem problema A Páscoa tem um gosto de verdade Uma data repleta de paixão Não tem problema Não tem problema Não tem problema A Páscoa tem um gosto de verdade Sabor de brincadeira e de amizade Pra quem tem muito amor no coração No coração No coração No coração Eu espero que vocês tenham gostado da música de Páscoa E eu vejo vocês numa próxima aula Boa Páscoa pra vocês, pessoal! Tchau, tchau! Tchau!